Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Tom, esse cara que tá aparecendo aqui no cantinho da tela e obrigado por estar vendo mais um bate-papo de Excel, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a função corresp, tá? É uma função que sozinha ela não faz muita coisa não, mas em conjunto com outras funções ela faz coisas muito interessantes no Excel. Em conjunto com a função índice, com a função desloc, ela pode fazer coisas incríveis, né? Hoje nós vamos falar somente da função corresp, tá? É importante entender individualmente também as funções para depois ir juntando aí na sua caixa de ferramentas para solucionar as questões do dia a dia, tá bom? Então, o papel da função corresp nada mais é do que você encontrar numa linha, né? Numa linha ou numa coluna, ele retorna para você qual é a posição de um nome que você escolhe. Então, por exemplo, se nessa coluna aqui eu quero saber marketing, ele vai fazer, eu vou escolher o campo, ele vai me mostrar que o marketing é o número 3, 1, 2, 3. Se eu quero abrir o aqui nessa linha, ele vai contar 1, 2, 3, 4. Ele me retorna o número 4, tá? Então, então, então é isso. Sozinho ela não faz muita coisa, tá? Mas, como eu disse, é muito importante entender a função corresp para juntar essa função em outras e torná-la poderosa, tá bom? Então, eu vou eu vou mostrar aqui como que funciona na prática essa fórmula. Vamos lá desenhar ela aqui, ó, igual corresp, abrir parênteses. Bom, é... eu vou primeiro testar a linha, tá? Aqui os meses. Então, eu vou colocar aqui o valor procurado. Como eu sempre digo, vai lendo a fórmula aqui para te ajudar, né? Ó, o valor procurado vai ser o mês que eu escolhi aqui. Depois a gente vai ver como vai funcionar, ponto e vírgula. Qual a minha matriz? A matriz é a minha linha de meses aqui, ó, né? Ponto e vírgula. E o número 0, por que 0? Porque eu quero uma resposta exata. Eu não quero nada que não seja exato, tá bom? E Enter. O que aconteceu aqui, ó? Deu o ND, por que? Ele não encontrou nada aqui. Se eu colocar um mês aqui, ó, por exemplo, fevereiro, olha que legal, olha que interessante. O que ele fez? Ele contou aqui e me mostra que fevereiro é o 2. Tá vendo? Isso é muito legal, tá bom? Agora, o que eu posso fazer aqui para não aparecer esse NB feio aqui? Eu já fiz um vídeo sobre função C erro, né? C erro. Eu vou colocar na descrição aí esse vídeo. Também vai aparecer aí na sua tela. Abri dois parênteses, fecha um, ponto e vírgula, ó. Um tracinho bonitinho aqui, ó. Olha que legal. Então, quando não tiver nada aqui, ele fica o tracinho. Se tiver janeiro, ó lá, fevereiro, 2, março, 3. Legal, né? Agora eu quero testar aqui a coluna, né? A função corresp também serve para colocar na coluna, ou seja, na vertical. Então, é horizontal e vertical, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, igual, corresp, corresp, abre parênteses, abre parênteses, valor procurado, vai ser o que eu escolhi aqui, no caso aqui, um dos departamentos, né? Ponto e vírgula, minha matriz tabela, que é a minha coluna aqui de departamentos, e zero, que eu quero uma resposta exata. Mesma coisa, ó. Eu não tenho nada aqui, mas se eu colocar comercial, que é um dos... que vai acontecer, ó. Me retorna a posição 6. Tá vendo? Então, muito legal. Aqui também eu vou colocar a função ser erro, pra ficar bonitinho, ó lá. E aí eu posso escolher aqui, controladoria, que é a minha área. Olha lá, que bacana. Então, controladoria é a posição 1 do meu range aqui, tá vendo? Então, é isso. Dificilmente você vai solucionar algum problema usando só a função corresp. Mas, como eu disse, ela... se você entender a função corresp juntamente com a função índice, desloque e outras, ela pode te ajudar muito no dia a dia, tá bom? É... nós já temos vídeo no canal da... de função índice e corresp juntos, e também somente da função índice, tá bom? Eu vou colocar na descrição, se você tiver mais dúvidas sobre essas funções, vale a pena guardar na sua caixa de ferramenta essa informação aqui, tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, curta. Ajuda muito, porque a curtida é que posiciona o vídeo em relação aos outros. E também se inscreva no canal, que também me ajuda muito. Tá bom? Obrigado aí. Deixa eu... se quiser deixar um comentário, alguma sugestão de algum outro assunto, fique à vontade que eu vou... eu me esforço pra fazer alguma coisa a respeito, tá bom? Isso aí. Sucesso e abraço! Tchau, tchau.